O teu primeiro contato com o computador, como é que foi? Tivesse que ser formada, né? Isso. Tu não conhecia os computadores. Como é que foi o teu primeiro contato? Bem, quando o Batro veio, ele me telefonou e disse assim, olha, não vou mais aí ao Brasil porque eu botei computadores, ele estava importando os computadores dos Estados Unidos, botei no Hospital Del Ninho para trabalhar com crianças com diversas lesões, né? Crianças com dificuldades que faziam hospital dia. Então elas iam para o tratamento de causa do problema e depois iam para o computador. E aí ele disse assim, Leia, tem-se que vir aqui. Eu disse, como é que eu faço para ele? Tem-se que ver o que está acontecendo. E eu disse, bom, e daí? Nós cobramos 70 dólares, mas para ti eu vou conseguir de graça. Eu peguei um ônibus com três alunos, um médico, o doutor Paulo Roberto Mosca, e duas alunas, uma da minha filha da psicologia, e fomos de ônibus, porque não tínhamos dinheiro nenhum. Lá tinha uma peronista que era a tia de uma das meninas que desocupou o apartamento e nos deixou ficar no apartamento. E outro dia eu estava de ônibus indo lá para o Hospital Del Ninho. Quando eu vi as crianças trabalhando, cai tudo por terra. Porque tu vê crianças com dificuldade, com dificuldade psicomotora, com dificuldade de visão, de audição. Para a gente que não conhece o sistema, é assustador também, né? Medo de tocar naquilo... Para nós, para nós. Pois é, para ti foi assustador ou não? Sim, eu não me animava. Eu fui lá ver as crianças fazendo. E as crianças estavam programando, né? Numa tela colorida, e tocanteclando e tudo, né? E se comunicando. Acontece que quando o Papper estava lá nos Estados Unidos, ele veio a Campinas, na Unicamp, e ele veio junto com outros pesquisadores para ver essa fibra que fazem os fios, que ligavam os computadores na rua, embaixo da calçada, aquelas coisas. Fibra ótica. Bom, ele veio, e aí, lá na universidade, o Valente, o Zermando Valente, por isso que eu te digo assim, não é eu, somos nós, né? Mas o Zermando Valente, ele estava fazendo o mestrado dele em engenharia. Ele é engenheiro, não de computação. Então, o diretor chamou e disse assim, Valente, tu fala bem inglês, tu vai ficar assessorando o Papper, traduzindo as coisas para ele. O Valente começou. Aí, quando passou, ficaram um mês lá. Ele disse assim pro Valente, tu não quer estudar o computador para usar na escola? Eu te levo lá para o MIT. Ora, uma oferta de doutorado no MIT, o Valente foi. Ela é mocinha, né? Ficou oito anos lá. E aí, o Batro chegou e disse, Leia, eu estive lá no MIT, e tem um brasileiro lá que está trabalhando com o Papper, fazendo essa linguagem. O nome dele é tal. Eu telefonei para a minha filha, que a minha filha estava, sempre tem filhos com bolsas, né? Filhos, mulheres, com bolsas no exterior. Então, ela estava lá com uma bolsa, lá em Boston. E eu disse, vai lá no MIT e procura o Valente. Ela foi lá, o Valente deu o primeiro disquete com a linguagem. Aí, eu recebi o disquete, não sabia usar. Nunca tinha programado, não sabia o que eram aqueles códigos. Tudo em código, em inglês. Eu disse, como é que eu vou fazer? Bom, preciso de um computador. Mas os computadores estavam chegando aqui, eles não tinham tela colorida. E eu queria um computador com tela colorida. Eu disse, quem é que pode me emprestar? Não havia na universidade, para quem não era da computação. E os da universidade, aqueles grandes, né? Esses portais, não tinha. Aí, a minha... Tinha uma amiga na educação, professora, Meryon Bordas, que o marido dela, que era um francês, era o diretor do pós-graduação da engenharia hidráulica. Lá no... Lá para vir a mão. E a engenharia hidráulica, lá, era no meio do mato. Sabe, lindo prédio, tudo com portas de vidro. E eu digo assim, tu me consegue... Nós recebemos um computador. E os da engenharia estão dizendo, por que nós queremos isso? Ninguém pediu isso? Por que mandaram? Aí eu disse, ai, eu vou... Eu quero usar. Ele chegou e falou com eles assim, olha. Eles disseram que psicólogo vinha aqui mexendo em uma coisa que nem eles querem. Só depois que eles saírem. Eles saem às cinco horas. Então, tu vem assim. Eu ia para lá. Eu disse, bom, como é que eu vou fazer? Com aquele disquete que o Valente tinha me mandado, que eu não sabia interpretar. Aí eu disse assim, bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Fui nas escolas lá, porque é bem na saída, né, para vir a mão. Fui na escola pública. Vocês têm criança que não... Tem dificuldade de aprender a ler? O que sobra? Eles não aprendem a ler. Tá, então me dá um menino. Chamei a mãe e disse assim, ele pode ir comigo ali na universidade, fazer pesquisa. Um menino que tinha muita dificuldade, há dez anos, muitas dificuldades de aprender a ler e escrever. E o Papper, como ele tinha estudado com o Piaget, funcionamento de inteligência, desenvolvimento, ele descobriu. A criança só vai poder usar o físico e educacional se ele conversar com a máquina, se ele ensinar a máquina. Linguagem de máquina, mas linguagem de máquina é muito difícil. Linguagem de máquina é zero e um. É tudo código. Mas eles fizeram outras linguagens, né, algol, cobol, para a gente poder, na nossa linguagem, comunicar com a máquina. Programar a máquina, dar a máquina a fazer coisas. Agora, uma criança, o que o Papper disse? O poder de uma criança é de ensinar a máquina a fazer o que ela quer. E ela tem que ter projetos. Esse menino sentou do meu lado e eu disse assim, olha, aqui assim, aperta o P e o F, vai para frente e risca colorido. Então, você escolhe a cor, né? E aí, ela fazia uma volta, para a direita, para a esquerda, então era para a esquerda, para a direita, left, right, e para trás. E aí, ela ia riscando e desenhando coisas. Um menino sentou do meu lado e já começou a fazer. E ele dizia assim, vamos experimentar, vamos experimentar. E ele ia fazendo. E era um menino que não aprendia a ler. Você te deu uma aula. Ah, e aí dá. Agora, quando a gente botou um computador por aluno aqui na escola de Porto Alegre, na escola da educação, as professores, os nove milhões de professores, escuta aqui, Leia, 30 alunos, cada um com o laptop na mão, como é que eu vou dar a minha aula? Pois é, esse tipo de sistema pressupõe um outro tipo de professor. E aí, eu quero saber, como é que se vai conseguir, no Brasil, professores para esse novo sistema, no próximo segmento, está certo? Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, como a professora emérito da URGS, Leia da Cruz Fagundes. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br ou pelo nosso telefone 32 30 28 35. Leia, a gente está falando aqui sobre esse processo todo de ensino ou de aprendizagem que pressupõe um novo tipo de professor. professor, esses novos professores estão sendo formados? Sim. No Brasil? Sim, bastante até. Pelas universidades? Só pelas universidades que aderem à proposta do Ministério da Educação e formam equipes que fazem a formação. Quase tudo à distância também, estamos falando por sua distância, parte presidencial, parte à distância. Tá, pelas universidades que aderem ao projeto. Agora, a Universidade Federal, necessariamente adere ou não? Não, o problema é que o curso de licenciatura não adere. Então, toda a nossa dificuldade é o curso de licenciatura que forma o professor. Aí, semana passada, lá no colégio de aplicação, a gente tem muitos alunos que vão fazer práticas e também vão como bolsistas. E aí, chegou um menino, eu disse, qual é o teu curso? Eu estou fazendo formação de professor de geografia. E eu disse, vocês trabalham com computador? Eu trabalho com a tecnologia digital? Ele disse assim, sim, na minha casa, eu tenho o meu computador, que eu faço o tema que a faculdade manda. O tema. E eu disse assim, mas e para usar, em relação ao conteúdo do currículo, que vocês têm que se preparar para ensinar na escola? Ou para ajudar o aluno a aprender? E ele disse, não, absolutamente nada. O professor, que é o professor, que é o doutor, pesquisador, titulado para ser um professor da licenciatura, ele, primeiro que a sequência dos currículos tradicionais, tanto da universidade quanto nas escolas, isso aí o Paulo Freire já falava tanto, ela é linear e sequencial, toda dividida em pedaços. Então, um professor é especialista em Física 1, o outro em Física 2, o outro em Física 3. Como os médicos, dedinho, a ponta do dedinho mínimo. E eles não se interagem, não se conectam. Então, qual é o problema? O problema é que o currículo é uma nova concepção de educação e de aprendizagem. A gente pensa assim, o professor deve ensinar, ensinar e passar o que eu sei para a cabeça do outro. Não é, não é, nunca acontece isso. Ensinar não, é ajudar o aluno a aprender. Porque tu pode ensinar e ninguém aprender, e eles aprendem coisas que não foram ensinadas. E a gente aprende com ele, com o aluno. Aprende com o aluno. Então, aí quando eu te falei que tinha essas professoras da escola que a gente começou aqui em Porto Alegre, e que ela disse assim, como é que eu vou fazer, dar aula, eu digo assim, não dá mais aula, já pensaste que não é para dar aula mais? E ela ficou muito atarantada, e as crianças falaram, professora, não fica preocupada, a gente ajuda. Ai, que amor. Elas dizem que... Pois é, se fala, inclusive, numa nova forma de pensar, numa nova inteligência. Agora, quanto tempo nós vamos levar para chegar nisso? Pensamento computacional. Pois é, temos que desfazer todo esse sistema que está em vigor. Como é que vai acontecer isso? E isso já está acontecendo com muita rapidez, porque na cultura digital tudo é rápido, né? A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Em casa, na escola, no mercado de trabalho. As máquinas, a gente, esses computadores que eu tenho lá um, e agora a gente já tem os tablets e os telefones celulares. Tu vê, tudo está na internet. Tu andas com tudo isso? Com tudo isso. Está na minha bolsa. Então, a criançada tem maior funcionamento. Dois aninhos, tu observa, o teu netinho tem 3 anos, eles pegam o dedinho e começam a procurar e depois retém na memória. Ele fez esse caminho para chegar no YouTube, para ver um filmezinho, aí ele chega e te mostra, olha, vai por aqui e faz assim. Só que ele pega o dedinho e vai na revista e quer que a figura da revista também se mexa. Então, para a criança, para eles, é a cultura que eles estão vivendo. Então, se a gente não muda a escola, nós estamos desperdiçando. Primeiro, o desinteresse. O adolescente, então, se desinteressa completamente por aula expositiva. E tema de caso, o que é isso? É tortura? Os teus filhos. Os teus filhos pegaram a escola que existe por aí. Isso, isso. Mas tinha uma mãe em casa que conhecia a Piaget e estava tentando convencer os professores a usar a Piaget. Como é que tu lidaste com isso, com essa diferença? Uma das minhas filhas é professora, agora se aposentou e me ajuda, meu braço direito. E eu tenho 3 filhas médicas, uma pediatra e duas psiquiatras. Então, elas também têm facilidade, mas os filhos delas é que ajudam. Sim, mas quando elas estavam estudando? Não, não. No sistema analógico. Como é que tu lidavas com isso? Não, elas tiveram muita facilidade e depois também se ajudam muito. Elas não tinham problema de ser ajudadas para vencer os problemas da escola. Então, elas só têm curiosidade de saber as novidades, mas todas têm muita facilidade. Inclusive, uma das minhas filhas, das mais moças, ela é arquiteta, formada aqui, e é professora de arquitetura na Universidade Federal de Santa Catarina. Elas ganham o prêmio agora da Casa Solar. Elas ganham o prêmio agora da Casa 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 da Casa